A FTX teve cerca de 81 ethereums roubados por uma falha descoberta por um cliente da corretora. Mas vamos entender o que aconteceu agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante esse canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, um cliente da corretora de criptomoedas FTX descobriu uma falha que lhe permite criar 100 milhões de tokens Chain Crypto ou Chain a custo zero. A ação desse usuário está sendo chamada de ataque de roubo de gás e ainda está em andamento. De acordo com o jornalista Colin Wu, da Wu Blockchain, esse ataque é possível porque embora os saques na FTX sejam isentos de taxas, a corretora não impõe restrições no limite de gás das transações de saque. E gás, para quem não sabe, é o nome das taxas da rede Ethereum medidas em G-Way. O que aconteceu foi o seguinte, existe um token chamado Chain e para ganhar os tokens, os participantes apenas pagam a taxa de gás que pode devolver com o token Chain. Então, existe uma maneira de conseguir que outra pessoa pague a taxa de gás para nós. E o hacker, por sua vez, usou a FTX para pagar por ele. E tudo isso é possível pelas particularidades do token Chain, que permite que os usuários mintem Chain pagando apenas uma taxa de gás. E para quem não sabe, o termo mintar significa criar novos tokens por meio de contratos inteligentes. Para criar novas criptomoedas à custa da FTX, o hacker lançou um contrato para dar início ao ataque na segunda-feira. E esse contrato foi usado em seguida para receber continuamente pequenas quantidades de Ethereum, diretamente da Hot Wallet da Exchange FTX. Cada uma dessas transações criavam de um a três subcontratos, que então executavam a reivindicação de token Chain. Tudo isso pago pelo endereço da Hot Wallet da FTX. E a estimativa é que o invasor realizou essas transações 17 mil vezes, ganhando 100 milhões de Chain no processo. A estimativa é que as repetidas vezes que o hacker realizou esse ataque já geraram à FTX um prejuízo de pouco mais de 81 ETH, cerca de 530 mil reais na cotação atual do Ether. Das negociações que o hacker fez com os tokens Chain ganhos no ataque, ele já conseguiu obter 61 ETH, 400 mil reais, por meio de conversões em exchanges descentralizadas como Doodle, Uniswap, entre outros. E até o momento a FTX não comentou sobre o ataque e a exchange lida ao mesmo tempo com um grande hacker de 100 milhões que aconteceu na terça-feira ao projeto Mango Markets da rede Solana. É pessoal, se você pensa que o seu dinheiro está seguro dentro de corretoras, essa é mais uma prova de que não. A descoberta de vulnerabilidades estão se anunciando mais do que nunca, então todo cuidado é pouco, né? Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!